E aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian. Galera, é o seguinte, pequeno easter egg, olha só, olha só, olha só, pegando a tela da câmera do telefone. Opa, vocês sabiam dessa? Nikon Beric no mesmo universo de GTA V. Esse daqui é um easter egg bem famoso, mas quem nunca viu, aqui está. Estou tirando aqui a prova que realmente existe. Se você sabia, deixa nos comentários aí. Se você não sabia, também deixa nos comentários se você viu por esse vídeo. Se você não assistiu, deixa o seu like e compartilhar o vídeo com os amigos. Vou ficando por aqui. Esse aqui foi um pequeno vídeo só mostrando a vocês um easter egg que eu consegui achar jogando aqui o GTA no aleatório. E fui e encontrei o Nikon Beric no computador do Jimmy.